Bom dia, boa tarde, boa noite pra ti que está aí do outro lado, tudo bem contigo? Seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Raquel, eu moro aqui no Japão há 9 anos e tenho duas filhas, a Alana, que tem síndrome de Down e autismo e também a Amelie, que tem um meizinho de pouquinho que nasceu e está aqui mamando. Por isso que eu estou assim meio torta aqui no vídeo. Mas enfim, tem que ser desse jeito porque ela estava dormindo e daí eu estava me arrumando, me preparando pra fazer o vídeo, pra gravar o vídeo e aí ela acabou acordando e aí tem que ser desse jeito. Com ela aqui pendurada. Então vamos lá. Então o vídeo de hoje vai ser sobre as perguntas que eu deixei pra vocês fazerem lá no Instagram sobre o parto, né? Eu ia fazer um vídeo sobre o relato do parto, mas eu achei mais interessante fazer desta forma que daí eu tiro todas as dúvidas que vocês têm em relação ao parto aqui no Japão e ao meu parto também, tá bom? Então vamos lá. Eu separei aqui, fiz um esqueminha assim com as perguntinhas de várias partes aqui, tá? Em vez de eu ler as perguntas pra não ficar muito demorado o vídeo eu vou deixar coladinhas as perguntas que são mais parecidas e tal e vou respondendo, tá bom? Então vai ser mais fácil, mais rápido dessa forma. Então vamos lá começar a responder pra vocês a primeira parte que é a primeira categoria de como foi que são essas duas perguntas que vocês estão vendo aí. Então foi rápido, ambos foram rápidos, foi tranquilo, o da Amélie, né? Foi falando agora do da Amélie, foi tranquilo. E a indução, como vocês viram no vlog do parto, eu mostrei como que foi, né? Fui falando com vocês, mas foi daquele jeito. No primeiro dia não deu certo, eu fiquei o dia inteiro sentindo dores fraquinhas assim com o medicamento pra indução na veia. Essa daqui que não deixou gravar, né? Tá aqui o tempo todo, ó. E daí no segundo dia, não, no mesmo dia, à noite, eles tentaram colocar o balãozinho que é aquele balãozinho que vai abrindo e vai dilatando mas não deu certo porque não tinha espaço pra colocar ele lá dentro e aí no outro dia, então, o médico fez de novo o medicamento na veia que foi que deu certo, né? Que começou a vir as dores e a Amélie nasceu. Umas coisas sobre esta parte, né? Então, sobre os detalhes que eu não falei foi que pra ajudar a induzir, eles fizeram o descolamento de membrana alguma coisa assim que é que eles põem o dedo lá e eles ficam passando assim por dentro pra descolar uma parte lá que é pra ajudar a induzir mais rápido o parto e isso dói muito não vou mentir pra você sobre as dores aqui, tá? Doeu muito, muito mesmo e outra coisa também, quando eu fui colocar o balãozinho ele tentou três vezes colocar o bendito balão e não entrou e ele fazendo esse negócio de descolar aí o tempo todo também pra tentar colocar o balão lá, tentar enfiar não tinha espaço e doeu muito mais foi uma dor horrível eu acho que ele até meio que me machucou por dentro, né? mas não deu pra colocar a dor era minha, não era da bebê, tá? se vocês pensam que prejudicou alguma coisa, eu não prejudico ela doeu bastante, foi bem dolorida essa parte e daí no outro dia, então, também teve esse negócio que eles colocam o dedo lá e vai deslocando eles vão fazendo algumas vezes, acho que foi mais de seis vezes que eles fizeram esse negócio não sei se conta todas as vezes, mas todas as vezes doeram demais teve uma hora que eu cheguei a colocar o pé na enfermeira pra você ter uma ideia eu me empurrei assim, empurrei a cama pra trás, sabe? que a gente tem que ficar assim, com as duas perninhas deitadas pra trás assim e ela lá dentro, né? e daí eu me empurrei assim, empurrei ela junto e a cama assim foi pra trás e eu botei os braços assim falei até em japonês, mandei ela parar em japonês foi muito, foi bem chato foi muito difícil essa parte a enfermeira era super boazinha, né? mas coitada, quase que eu dei um chute nela a próxima categoria que é anestesia, né? essas perguntas aí aqui no Japão não é costume deles ter opção de anestesia você não pode escolher pela anestesia geralmente, né? hospitais grandes que geralmente mesmo não tem algumas clínicas tem essa opção assim como na minha clínica, né? antes de eu ter a Amelie nessa clínica eu nem imaginava que eu ia ter filhos a mais filhos, né? nem imaginei que eu ia ficar grávida eu já fazia acompanhamento nessa mesma clínica antes e aí quando eu descobri que eu tava grávida decidi continuar porque eu já confiava no médico ele já me conhecia, já conhecia ele, né? ele e o irmão dele que eram os que mais me acompanhavam assim, né? que ele é o presidente e o irmão dele é o tipo o vice-presidente da clínica, né? digamos assim, os donos são eles e daí tinha um outro lá também que é um mais velho que ele não é tão legal assim mas não tive nenhuma experiência ruim com ele enfim então daí depois quando eu engravidei que eu fiquei sabendo que tava grávida eu fui pesquisar sobre a clínica pra ver se eu ia continuar realmente ali naquela clínica pra ter a Amelie ali, né? sobre valores também coisa assim aí eu pesquisei alguns grupos aqui do Japão que tem grupos de mães e tal aqui no Japão sobre a clínica tinha algumas resenhas digamos assim sobre essa clínica e depois eu procurei também sobre resenhas das japonesas mesmo que já tiveram filhos nessa clínica e todos foram boas resenhas não vi ninguém falando mal só de algumas partes nos atendimentos desse médico mais velho que algumas não gostaram mas não tive experiência ruim com ele como eu já tinha falado antes mas todas as experiências tudo que falaram foi bom então resolvi continuar nessa clínica mesmo e daí em uma dessas resenhas falaram sobre o parto sem dor e depois eu fui pesquisar mais a fundo e realmente nessa clínica tinha é a opção de anestesia no parto normal tá mas geralmente aqui no Japão não tem é difícil tem que procurar a clínica que tenha e é cobrada a parte tá nessa clínica o valor da anestesia a mais de 60 mil ienes tem uma ajuda do governo né que eu já falei várias vezes aqui que é de 420 mil ienes para o parto mas se passar por algum motivo pelo valor do quarto ser maior pela escolha do parto pelo dia se foi fim de semana feriado aumenta o valor né da estadia aí do serviço né dos enfermeiros médicos enfim aí você paga mais né mais pra frente eu vou falar sobre isso também outras perguntas que vão ter sobre isso vou falar melhor mas aí nesse caso também a anestesia é a mais ela não é não entra o seguro não cobre né essa ajuda não cobre a anestesia então a anestesia é do nosso bolso tá se a gente quiser tem que pagar então aqui no Japão não tem essa cultura de escolher né se tem anestesia ou não geralmente eles vão mais pro parto normal do que cesariana enfim vai ter outra pergunta eu vou responder mais à frente e daí a outra pergunta é perguntar se eu usei anestesia e sim eu optei pela anestesia por quê não foi assim eu não queria na verdade eu não queria anestesia mas o médico na hora que eu tava sentindo as dores um pouco mais fortes assim ele veio perguntar se eu queria optar pela anestesia que eles tinham opção de anestesia eles me explicaram tudo na hora assim rapidinho entre uma dor e outra né que vinha muito rápido já e aí eu decidi que eu queria porque eu já tava com dor eu já tava dolorida então cada vez que vinha uma contracção eu continuava sentindo as dores dos procedimentos que ele já tinha feito antes de tentar colocar o balão não sei se machucou alguma coisa assim me machucou né então daí eu sentia mais dor ainda na hora da contração porque eu sentia aquela dor assim como se tivesse uma ferida aberta dentro da gente uma coisa estranha assim a dor é muito estranha parece que eu tava arranhada aqui na parte do final aqui do útero sabe perto da bexiga assim como se tivesse arranhado lá dentro assim vivo um negócio meio sabe pra vocês não entender a dor que eu tava sentindo mas era muito ruim então eu falei assim ah eu não quero mais sofrer eu já tava com dor também não tava pensando muito bem eu falei ah vai põe logo essa anestesia e o médico também falou que ele veio falar veio dar essa opção da anestesia também porque a minha pressão ela não tava normalizando ela tava alta não baixava e daí ele veio com essa opção né da anestesia perguntou se eu queria e tal eles geralmente não fazem isso mas eu acho que por conta dessa condição minha da pressão e tal ele resolveu vir né eu poderia dizer que não mas como eu já tava também com essas outras dores os outros procedimentos eu falei ah então aí eu perguntei pro Riddick o que ele achava também ele achou e daí ele deixou na minha mão né que se eu tivesse sentindo muita dor que eu quisesse melhorar pra ficar mais tranquila também né daí eu pensei ah então eu quero tá vai pede aí anestesia aí foi né aí eu fui lá aplicar a anestesia foi um momento bem tenso também a gente já entra na próxima categoria que é a dor né na hora do parto na hora ali das dores então as contrações de um parto induzido são bem mais fortes mesmo né porque eles vêm mais rápido e mais intenso né e então doeu bastante e a parte da anestesia então antes de entrar pra sala de parto mesmo eu tava na sala do pré-parto aí fui pra sala do pré-parto daí eu fui na parte da anestesia na sala que faz anestesia ou que faz cesariana também né pra aplicar a anestesia aí o médico foi lá já tava nas contrações médicas e começou nessa hora ouvindo mais forte as dores também daí eu deitei lá na mesa vou deixar a imagem pra vocês que eu redei que gravou da parte que eu tava na mesa lá da anestesia essa parte eu não coloquei no vlog porque eu queria explicar pra vocês pra ninguém ficar me julgando à toa também e nessa parte eu acabou machucando também porque teve uma hora que veio uma dor muito forte eu tinha que ficar nessa posição assim como vocês viram deitada de lado e na hora pra ele enxergar minha coluna porque eu tava muito inchada ele mandava eu encolher tudo que eu conseguisse e botar a coluna pra fora tentar botar a coluna pra fora o máximo que eu conseguisse pra ele enxergar ali a parte que ele tinha que enfiar a agulha e nessa parte eu acho que numa hora que veio a dor muito forte meu corpo involuntariamente fez um pulo assim e nessa hora que ele colocou doeu bastante também e daí ficou até agora assim até hoje eu tô com uma marquinha aqui e dói dependendo do jeito que eu mexo dói assim essa dor aqui tá meio roxinha ainda um pouco né então acho que também meio que machucou só que eu passei por tudo isso e no fim a anestesia não pegou não fez efeito na hora das dores eu sentia tudo 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 é engraçado porque na hora que eles faziam o teste pra ver se a anestesia tava pegando ele aplicou lá né tudo eu fui pra sala do pré-parto de novo pra vir as contrações maiores pra ir pra sala do parto mesmo né então daí eles me deixaram lá e viram as contrações eu continuava sentindo e sentindo e daí eles vinham aumentar a dose porque é um fiozinho né que coloca eu não sei o nome da anestesia acho que é epidural se não me engano aí fica aqui né grudado na coluna e fica a bolsinha lá pendurada e lá que eles mexem na dose então eles aumentavam a dose meu marido pedia pra aumentar a dose porque não tava pegando e eles aumentaram acho que três vezes e daí na quarta vez que era que eu já tava na sala do parto lá pra ganhar já a Amelie quando o médico veio oferecer a anestesia eu já tava com as dores médias assim já vindo fortes né então acho que não deu nem tempo da anestesia fazer efeito ela nem fez efeito a dose que ele colocou no meu corpo não fez efeito e eu senti tudo senti todas as dores depois eu fui lá pra sala do parto então e as dores forte forte e meu marido pedindo as doses e não adiantava e o médico ia vir botar a dose direto na coluna ele ia vir direto com a agulha na coluna assim com a seringa e ia aplicar a última dose né mais uma dose mais forte pra ver se ia passar a dor e daí ele foi lá preparar a bendita da seringa lá com a outra dose da anestesia e nisso ele nasceu não deu tempo então eu senti tudo e o teste que eu tava falando que é engraçado que o testezinho que eles fazem é um algodãozinho assim geladinho sabe é um produto eu não sei que produto que é tipo um álcool alguma coisa assim que eles passam aqui onde não pega anestesia na parte que não pega eles passam aqui na pele em algum lugar e você sente que tá super gelado sabe e daí a enfermeira passa lá na parte da cintura pra baixo ou qualquer parte que ela passar lá a gente não sente daí não é pra sentir nada não sente nada e eu não sentia mesmo a temperatura do algodãozinho só sentia que ela tava passando mas não sentia a temperatura do algodão aqui tava gelado mas lá não sentia nada isso daí eu não senti foi engraçado foi super engraçado isso mas todas as dores todas as contrações eu senti eu senti na hora que desde tanto que dá pra ver na hora que eu tava deitada lá tendo a melijar na sala do parto que eu gravei pra vocês ali eu já tava com anestesia dá pra ver a bolsinha azul pendurada lá do lado eu já tava com anestesia e ó nada de efeito da anestesia não pegou em mim a bendita da anestesia passei todas as dores a única coisa que depois fez diferença pra mim que eu acho que pegou que deu um pouco de efeito foi uns minutinhos depois ainda né que tava fazendo efeito a anestesia que eles tinham colocado antes que na hora assim depois de tudo pronto que eu já tinha nascido que eu já tava limpa que eu já tava pronta pro quarto eu tava mais tranquila não tava sentindo tantas dores sabe a dor logo após que a gente tem o bebê eu não tava sentindo eu tava mais assim tranquila eu sentia mas não muito sabe eu sentia que tava ali né não é coisadinha ali mas não sentia aquelas se eu mexia assim não sentia muita a dor sentia que tava formigando ainda só tanto é que depois logo depois que eu fui pro quarto logo depois que eu ainda acho que eu acho que ainda tava sob efeito da anestesia eu consegui mostrar fazer o vídeo pra vocês lá né lógico que a gente tem parto normal é bem mais fácil assim a recuperação já consegue sair andando tudo mais mas sente um pouco de dor mesmo assim mas aí eu fui pro quarto eu não tava sentindo tanta dor né aí eu consegui fazer o videozinho do tour pra vocês do quarto e daí depois logo depois do videozinho que eu comecei a sentir mais dor assim que veio começou a vir aquelas dorzinhas chatas pós-par né e daí o médico falou que provavelmente não fez efeito porque a dose que ele tava usando pra mim é a dose que eles usam em japonês e o corpo das japonês são super pequenininhos assim perto do meu porque eu tenho um corpo super grande pra vocês terem uma ideia nessa gravidez eu cheguei a 100 quilos mas todo mundo falava nossa não parece todo mundo que me conhece que sabe que vê né não parece que tá com 100 quilos né dá pra ver que eu tô inchada gordinha mas não que eu tô com 100 quilos que eu tava com 100 quilos né agora eu já vou ter meu peso normal antes da gravidez normal não peso antes da gravidez porque eu ainda tô gordinha preciso emagrecer mais mas eu já emagreci tudo né enfim então essa foi a minha história com anestesia o médico falou que no fim talvez não tenha pego realmente por causa do meu do meu corpo que é muito grande eu não sei como é que funciona esse negócio de anestesia enfim vamos para a próxima parte então né a diferença dos partes aí são as perguntas todas sobre a diferença então a diferença é entre um e outro então o que o da Lana foi parto normal então foi mais começou a acontecer mais naturalmente demorou um pouquinho mais que o da Melie também e foi mas em compensação eu tava desesperada foi um parto mais desesperador assim pra mim porque eu não sabia o que ia acontecer não sabia o que que tava acontecendo não sabia o que esperar já o da Melie foi bem mais tranquilo eu consegui me controlar mais eu consegui controlar a respiração que eu não sabia nem que tinha que controlar a respiração no parto da Lana não eu sabia mas não sabia como entendeu não sabia como fazer isso na hora da dor eu fiquei desesperada esqueci tudo e mais dessa vez do parto da Melie foi super tranquilo eu lembrei de tudo que eu tinha que fazer então eu fazia eu fazia teste qual respiração que seria melhor pra mim eu aprendi vários tipos de respiração como eu escrevi lá no vídeo do vlog do parto e aí eu escolhi uma certa respiração pra mim que foi a que deu certo e foi tudo foi tudo mais tranquilo né então por isso que eu tava mais tranquila no parto da Melie eu não gritei em nenhum dos partos no da Lana que a gente me pergunta isso né se eu gritei não no da Lana eu não gritava mas eu fazia uns barulhos estranhos pra ser um monstro pra vocês meio que urrava assim sabe não gritava tem umas japonesas que elas gritam muito alto mas geralmente elas não gritam elas são super quietinhas quem grita mais são as brasileiras isso é o que falam por aqui né mas geralmente tem umas japa que geralmente são as brasileiras que gritam mas tem umas japas que gritam bastante também mas é mais raro e no da Melie não na Melie como vocês viram aí né eu da mesma forma da Lana eu não cheguei a gritar mas eu ficava acredito que vocês viram no vlog quem não viu dá uma olhadinha lá que vai entender mas eu não gritei assim tipo ah meu Deus morrer não não gritei ainda bem consegui me controlar bem uma das perguntas se foi mais fácil o parto da Melie não foi mais fácil por causa da dor né na verdade os dois partos foram fáceis em alguns pontos né o do da Lana foi mais natural assim né mas eu tava meio desesperada mas eu consegui fazer o que eu tinha que fazer né conseguir fazer a força que tinha que fazer direitinho né que é a parte principal assim digamos assim né e no da Melie foi também foi rápida foi tranquilo e foi fácil o que não foi fácil no parto da Melie foi sentir as dores que eu falei pra vocês e daí tiveram algumas perguntas assim essas duas que vocês estão vendo aí sobre a música se eles colocam a música durante o parto e eu creio que em alguns lugares não sei se hospital dá mas eu acho que se você escolher levar a sua música acho que dá pra colocar a sua música durante o parto é que eu não me ligo muito nessas coisas sabe eu prefiro me concentrar mais em mim assim mais no que tá acontecendo aqui com o meu corpo dentro do meu corpo do que no exterior assim sabe então eu tava mais concentrada nisso nem pensei em música e perguntou também qual foi o momento mais tenso o momento mais tenso pra mim foi a parte da anestesia porque não podia mexer muito mas eu tava sentindo muita dor não podia mexer nada na verdade mas eu tava sentindo muita dor na hora que vinha a contração e meu corpo acabou involuntariamente mexendo e aí foi essa parte mais tenso sobre o idioma nos dois partos o meu marido me acompanhou o Hideki ele fala japonês ele cresceu ele não nasceu aqui nasceu no Brasil mas cresceu aqui estudou em escola japonesa então ele sabe tudo de japonês ele escreve lê fala tudo então ele me acompanha nos dois partos ele que fez tradução de tudo ele que tava todo o tempo todo o tempo comigo e ele que fazia tradução nas consultas também todas as consultas ele sempre foi desde o parto da Lana da Amelie também sempre foi ele que foi junto comigo eu nunca fui em nenhuma consulta sozinha então sempre tive ajuda dele eu entendo bastante coisas em japonês o meu problema é que eu não consigo me comunicar eu não consigo formar a frase pra falar com os médicos com quem for japonês então eu não consigo formular não consigo fazer formar frases e falar entendeu isso que é muito difícil pra mim mas eu entendo até que bastante coisas quando eles me falam e daí eu tento responder com mímica ou com google tradutor né que não é muito bom mas eu tento a duração dos partos então o da Lana tô com aqui a cardinatinha delas aqui que eles anotam tudo o da Lana durou 5 horas e 29 minutos e o da Melie tirando o primeiro dia né o trabalho de parto que deu certo mesmo foi de 3 horas e 47 minutos então o da Melie foi super rápido porque foi induzido também né o da Lana também foi super rápido né apesar de ter sido sem indução sem essas coisas assim foi super rápido né eu já cheguei no hospital com 8 centímetros de dilatação vocês terem uma ideia eu acordei 3 horas da manhã sentindo umas cólicasinhas fui pro hospital cheguei lá com 8 centímetros né esse foi o da Lana já falei sobre isso aqui no canal só procurar aí pra vocês verem o relato do parto do parto da Lana aqui então a categoria sobre o pós-parto as duas primeiras perguntas mais precisas foram essas aí e o bebê na primeira noite não fica com a gente quando a gente ganha o bebê pelo menos nessa clínica né em todos os lugares nessa clínica então quando eu ganhei a Melie ela foi e fez tudo ali que tinha que fazer enquanto eu tava na mesa ali do pós-parto esperando e eles me entregaram ela eu fiquei um tempo com ela até a hora de eu ir pro meu quarto né então antes de eu ir pro quarto eu tive que ficar duas horas lá na sala de parto aí eu fiquei lá duas horas junto com a Melie eles me deram ela assim que eles fizeram os procedimentos que eu tinha que fazer vestiram ela bonitinha eles já me deram ela eu já pude dar mamar pra ela e daí depois disso na hora que eu vou pro quarto eles levam ela né pra ela tomar banho pra lavar pra limpar tudo direitinho ela lá pra ela ficar lá também aí eles levam pro berçário e nesse primeiro dia eles dão esse primeiro dia pra mãe descansar então eles não eles não levam a criança pra gente bebê pra gente a gente não dorme com o bebê no quarto na primeira noite a gente pode descansar é muito bom vou falar pra vocês que é muito bom em compensação a gente fica aquela coisa dentro da gente que a gente quer nosso bebezinho mas em compensação a gente descansa muito bem e é uma parte que é bom né que a gente sabe que o bebê tá seguro a gente sabe que o bebê tá ali que tá sendo bem cuidado a gente pode ir lá ver lá na janelinha do berçário né só não pode levar pro quarto na primeira noite então daí na primeira noite eu descansei bastante e daí nas outras noites ela já ficou comigo tá só na primeira noite mesmo e então agora perguntaram sobre os países baixos aqui depois do parto né eu não precisei levar ponto nenhum nenhum dos dois partes tá da Melly também não não levei ponto nenhum não rasgou a dor como eu falei pra vocês como eu ganhei anestesia eu acho que isso ajudou um pouquinho no comecinho né logo depois que eu ganhei assim até a hora da ir pro quarto eu acho que ainda tava fazendo um pouco de efeito que eu não tava sentindo tanta dor mas assim que eu já cheguei no quarto eu já comecei a sentir um pouquinho de dor né quando eu tava fazendo o vídeo eu já sentia assim que não tava tudo tão 100% assim sem dor tava com um pouquinho de dor aí já começou quer dizer um pouquinho da dor né mas pra quem não sabe um pós-parto ele não é uma dor horrível né na verdade quando a gente tá na hora da contração a gente só quer que nasça logo e depois que nasça é um alívio que você não tem ideia e daí aquela dorzinha fica mesmo porque não tem jeito né fica aquela dorzinha lá embaixo tudo voltando ao normal tudo voltando pro lugar né que abriu tudo e tá tudo voltando pro lugar então dói mesmo mas não é uma dor assim horrível é uma dor assim que a gente deve pensar coisa boa essa dorzinha e pensar aí comparando com a dor da contração na hora da dor do parto mesmo mas eu acho que essa dorzinha também é tão assim nada a ver depois que a gente ganha sabe porque a gente fica pensando nossa eu dei a luz a uma criança um bebezinho aí a gente fica olhando pra eles assim namorando os nossos filhinhos olhando assim se derretendo e nem lembra sabe é tão gostoso sei lá a gente se sente tão assim forte sabe uma pessoa forte pensar que a gente passou por aquilo dali sabe é muito legal e daí perguntaram também até quantos dias eu fiquei com dor né as dores não demoraram muito pra passar não assim ficou um tempinho acho que uma semana mais ou menos assim né pra parar 100% as dores foi mais ou menos esse tempo uma semana e depois pra fazer as coisas de casa na verdade no começo a gente não pode fazer não pode levantar peso não pode fazer muita coisa tem que ter muito cuidado né dizem que na quarentena né não pode fazer muita coisa aí eu já foi difícil já cheguei em casa fazendo algumas coisas não pode né mas é que eu não aguento também ver muita coisa assim fora do lugar então foi ajeitando mas se eu sentisse dor eu parava e ficava quietinha né foi desse jeito e quando eu fazia as coisas em casa dependendo do que eu fazia eu sentia um pouquinho de dor mas eu já parava também né mas não era toda hora que eu fazia geralmente eu ficava deitada na caminha lá com a Amelie né a Lana vinha às vezes eu dava atenção pra Lana às vezes eu levantava vinha brincar um pouquinho com a Lana aí eu voltava pra cama enfim eu descansei bastante eu fiz o que eu conseguia fazer sempre pensando na recuperação né tinha que prestar atenção nisso também que eu tenho duas filhas eu não posso abusar bom então voltando lá sobre a equipe médica agora né os médicos aqui no Japão geralmente eles são frios são meio técnicos digamos assim né não é como no Brasil no Brasil também tem médico e deixa a desejar né vamos ser sinceros mas aqui no Japão é bem mais fácil de achar médico desse jeito né que são frios então muita gente pesquisa bastante antes de ir pra algum médico alguma clínica levar seu filho alguma clínica aqui no Japão os meus médicos eles não são assim tão não frios né digamos assim eles são meio friozinhos sim mas é super comum aqui no Japão isso e eu já entendo isso já entendo que é uma cultura que é deles que é o jeito deles e tal então eu não questiono muito isso eu vou mais eu penso mais se eles são realmente bons o que eles fazem é isso que eu penso mais e se eles forem realmente bons eu não ligo muito pra essa parte do frio ou não né se eles são tem boas técnicas então pra mim tá bom mas aqui nos partos os médicos geralmente não fazem quando é parto normal eles não não tão na hora do parto não quem nos acompanha quase que 100% digamos assim quando a gente já fica internada são as enfermeiras tanto é que no parto da Amelie e da Lana quem fez foi enfermeira no da Lana foi uma enfermeira só no da Amelie vocês viram tinha duas enfermeiras né então no da Amelie foram duas enfermeiras uma fez o parto a outra ficou me auxiliando lá junto comigo as enfermeiras elas são geralmente né são super boazinhas tem enfermeiras bem ruins também aqui mas graças a Deus eu nunca dei assim no da Lana no parto da Lana a enfermeira que fez o meu parto ela não era assim tão sabe assim carinhosa digamos assim ela era mais fria mas também não era uma pessoa ruim ela conversava ela ria com a gente já no da Amelie as enfermeiras foram bem mais calorosas foram bem mais boazinhas digamos assim elas fizeram tudo que elas tinham que fazer elas me deixaram super bem elas me atenderam muito bem todos os médicos também me atenderam muito bem o atendimento foi bom tirando a parte das dores as técnicas deles aí desse negócio de deslocar descolamento que eu sofri muito tirando essas coisas assim foi super bom foi super de bom o atendimento foi bom as enfermeiras também foram muito boazinhas tudo que eu precisava elas tiravam minhas dúvidas o médico também sempre tirava minhas dúvidas e então quem fez o parto quem geralmente faz o parto aqui são as enfermeiras o médico ele vem pra ver se tá bem se tá tudo bem tanto que no vídeo do vlog dá pra ouvir a voz do médico ele veio ver como é que eu tava ver como é que foi o parto como é que foi fazer os checks dele lá que eles tem que fazer e também o médico também participa se for coisas assim mais procedimentos mais invasivos como por exemplo a anestesia não é um anestesiologista acho que fala assim não sei anestesista não é o anestesista que faz a anestesia que no caso na clínica que fez foi o próprio médico meu médico mesmo que foi lá que veio fazer a anestesia a enfermeira já não pode fazer isso elas podem fazer o parto mas não podem fazer assim procedimentos mais desse tipo invasivos tipo uma cesariana quem faz é o médico sobre o teste do pezinho sim aqui no Japão também faz o teste do pezinho sobre o tempo que eu fiquei na clínica geralmente aqui no parto normal são 5 dias para ficar internado internação uma cesariana depende também da recuperação mas geralmente é mais um pouco mais acho que uns 10 dias um pouco menos não tenho certeza mas parto normal é 5 dias só que no meu caso eu saí mais rápido teve gente que perguntou eu saí mais rápido porque eu quis eu fiquei só 3 dias na clínica não fiquei 5 dias era para mim eu internei foi na terça que era para mim ter ganhado na terça mas fui ganhar na quarta enfim mas era para mim ter ficado até o domingo e eu fiquei só até a sexta então era para mim ter ficado quarta, quinta, sexta, sábado e domingo seriam 5 dias mas eu saí na sexta que foram 3 dias isso porque eu quis eu não queria mais ficar longe da Lana a Lana estava sentindo muita minha falta já foi mais por causa da Lana mesmo sabe eu não queria ficar com a Lana perto da Lana ela estava estranhando muito e eu não queria que isso se estendesse mais então eu decidi perguntei para o médico se tudo bem ele disse que se eu me recuperasse até sexta-feira no caso num dia lá eu poderia ir para casa e estava tudo certo tudo bem comigo com a Amelie e ele deixou nos liberou eu só tinha que voltar no domingo para levar a Amelie para fazer uma consulta para ver como é que ela estava e fazer mais alguns testes que eles tinham que fazer mais alguns exames enfim mas foi por isso que eu fiquei menos alguns lugares aceitam ficar menos tempo hospital eu acho que não porque no da Lana não tive como sair antes nem que eu quisesse mas em clínica geralmente dependendo da clínica e do estado da mulher eles liberam para sair antes então para a próxima categoria que é o tipo de parto aqui no Japão aqui no Japão então eles vão mais pelo parto natural normal quer dizer eles vão mais para o parto normal cesariana em último caso ou se a mulher já teve outra cesariana antes eles não fazem parte normal se a mulher já teve cesariana isso não sei nunca ouvi falar que no Japão alguém que algum médico alguma clínica hospital que já fez parto normal em uma mulher que já teve cesariana antes então aqui geralmente se a mulher tem cesariana na próxima vai ser cesariana também mas eles aqui se a pessoa nunca teve se a mulher nunca teve filho ou se ela já teve parto normal eles vão sempre optar pelo parto normal a cesariana é só em último caso mesmo e parto humanizado no Japão tem mas é muito difícil de achar tem que pesquisar bastante e é bem mais caro também que eu saiba até onde eu sei até onde eu vi pesquisei tem casas de parto também tem as parteiras que vem em casa fazer parto em casa e lugares assim que tem parto humanizado mesmo é bem difícil de encontrar bom então agora sobre os valores que muita gente me pergunta perguntaram aqui se eu pago o shakai hokken quem paga o shakai hokken que é um seguro de saúde tem dois tipos aqui dois até onde eu sei tem dois seguros de saúde aqui no Japão que é o shakai hokken e o outro que é o kokumi hokken então o meu marido na fábrica dele ele paga o shakai hokken o meu parto que eu falei para vocês que eu ia falar mais para frente foi engraçado que mesmo com anestesia ele ficou só 80 mil ienes a mais ele não ficou tão caro quanto o Dalana que foi em hospital a diferença também do valor de um para o outro o Dalana eu estive no hospital de madrugada no dia de semana e o médico não participou foi enfermeira só eu fiquei no quarto compartilhado eu não fiquei no quarto separado e no parto da Amelie eu fiquei no quarto particular porque eu gravei vocês viram também em um dos vídeos anteriores eu fiquei no quarto particular não foi compartilhado no Dalana eu fiquei num quarto compartilhado eu fiquei 5 dias também internada e foi 118 mil a mais no Dalana 118 mil a mais e no da Amelie foi só 80 mil a mais com anestesia também então eu não sei o que aconteceu não sei se o médico não cobrou eles não falam eles não falaram não sei se eles não cobraram anestesia porque não pegou ou se foi por causa do meu caso mesmo da pré-eclampsia não tenho certeza não sei porque eles vão falar então foi essa diferença aí dos valores também apesar de ter sido numa clínica do Damelie ter sido numa clínica com todo aquele conforto num quarto super bom que eles podiam dormir junto comigo a Alana e o Hideki então apesar disso o valor da clínica foi bem mais baixo do que no hospital lógico que se eu tivesse ficado até domingo o valor teria aumentado né da estadia porque eles cobram o quarto por dia então teria aumentado eu não sei quanto mas esses três dias que eu fiquei tudo ficou só 80 mil a mais então perguntaram também aqui se tinha diferença do parto particular com relação oferecido pelo governo aqui não tem particular e público não existe isso aqui no Japão você tem que pagar tudo que você for todos os hospitais clínicas você tem que pagar a não ser crianças que ganham um seguro diferente um negocinho diferente não sei se é seguro não sei como é que fala ganham um negocinho diferente né as crianças ganham que elas não pagam até uma certa idade elas não pagam nada médicos para algumas regiões pagam pouco mas eles devolvem o valor depois mas aqui no Japão tem esses dois tipos de seguro e todo mundo é obrigado a ter um dos dois tá se não tiver tem que pagar do bolso e é super caro se não tiver também dinheiro tiver seguro e não tiver dinheiro para pagar consulta no dia eles deixam para pode pagar depois entendeu se for um caso de emergência eles deixam pagar depois então tem essa parte aí também né você pode pagar depois mas tem que pagar de qualquer maneira não tem hospital público aqui no Japão todos os hospitais aqui são iguais tudo é particular porque a gente tudo paga digamos assim mas aqui não existe essa diferença tudo é pago o seguro de saúde que a gente faz geralmente cobre parte de várias coisas por exemplo a consulta eles cobram uma parte você só paga um pouco porque por exemplo assim você vai numa consulta uma consulta normal digamos que é 10 mil ienes tá se você tem um roquem seguro de saúde você paga geralmente 3 mil 4 mil ienes então o restante foi o seguro que cobriu da criança também a criança tem esse seguro especial né que ela não paga e tal é a mesma coisa para o parto mas a gente ganha uma ajuda do governo e do seguro de saúde né que é 420 mil ienes então como eu disse para vocês o meu parto ele foi 80 mil a mais com a anestesia então daí teria que tirar o valor da anestesia e o restante seria o valor do parto que foi a mais dos 420 mil ienes de ajuda entendeu então o governo vai dar esses 420 mil e mais eu já expliquei sobre isso também em alguns vídeos anteriores aqui dos papeizinhos de consulta que daí a gente não paga consulta tem esses papeizinhos e a gente usa esses papeizinhos nas consultas para não pagar consulta quando paga é porque fez algum procedimento a mais daí paga um pouquinho a mais só também e as próximas perguntas então sobre sobre como o Hideki está indo agora como que é a participação dele na vida delas se ele ajuda e outra pergunta é a mesma coisa praticamente ele ajuda bastante apesar de que ele tem medo de pegar a Amelie porque ele é meio digamos assim grosseiro digamos o jeito dele a maneira que ele faz as coisas então ele tem esse jeito e ele tem medo mas ele ajuda com a Lana ele troca a Lana porque a Lana ainda usa fralda para quem não sabe ele troca a Lana ele dá banho nela ele faz outras coisas ele faz a comida às vezes também se eu peço alguma coisa também que eu quero que ele faça ele faz com a Amelie ele segura a Amelie para mim tomar banho se ela está acordada ele fica aninando ela para mim tomar banho ele só não troca a fralda da Amelie nem dá banho nela porque ele tem muito medo de fazer isso então só isso daí que ele não faz mas o resto ele ajuda bastante quando ela tiver a maiorzinha provavelmente ele vai ter coragem de trocar ela mas agora que ela é muito pequenininha ele tem muito medo até de pegar no colo ele fica tudo duro assim mas é o jeito dele agora eu deixei aqui no envelope separado só algumas mensagenzinhas que não chegaram a ser perguntas mas foram as mensagenzinhas que deixaram para mim eu vou ler aqui agora então Beth e Yamashita muito obrigada pela mensagem como se faz lindas filhas abençoadas por Deus como se faz eu não sei acho que muito amor tem que ter muito amor Cida Baltar só para dizer que adoro você e sua família Amelie linda muito obrigada pelo seu comentário pelo seu mensagem pelo seu mensagem não quero perguntar só desejar a vocês e seu bebê e toda a sua família que Deus abençoe grandemente muito obrigada Deus abençoe você e sua família também é a Diana pequena surreal te acompanho desde o comecinho do youtube no youtube só quero te parabenizar pela linda família muito obrigada um beijo para você Ayumi 3086 eu tive meu primeiro filho com 17 foi super de boa e agora quero mais um mais morro de medo do parto é normal isso daí eu também estava morrendo de medo do parto mas assim a gente não tem como prever não sabe o que vai acontecer então é só deixar nas mãos de Deus e tentar relaxar o máximo que a gente conseguir aprender muitas coisas assim tipo respiração o que a gente pode fazer na hora tentar né e ter força e ter força e ter força coragem e encarar é o único jeito como eu digo também né se entrou tem que sair né de algum jeito então esse é meu mantra que eu já falei para vocês hoje mas é isso aí força para você e tenha uma boa hora deseje muita positividade e que tudo ocorra bem grande beijo e agora regramados foi lindo muito obrigada um beijo para você e casinha da Elise você já nos mostrou tudo grava a rotina ah isso aí eu tenho que gravar mesmo mas é que está meio assim muito bagunçada ainda não estou prestando muita atenção em celular e em vídeo e nada sabe eu ainda estou aprendendo muita coisa ainda sendo mãe de duas guriazinhas acabaram as mensagenzinhas bom gente mas é isso então ficou super comprido esse vídeo eu não sei como que eu vou diminuir então muito obrigada por acompanhar obrigado pela paciência de ficar me ouvindo eu falando aqui vocês sabem que eu sou muito tagarela e eu gosto de falar principalmente porque aqui no Japão eu não tenho com quem conversar durante o dia então quem eu converso é o meu celular e as minhas filhas e o meu cachorrinho também e o meu marido quando chega mas é só a noite por isso que eu fico falando pelos cotovelos enquanto ele não está aqui então é isso gente muito obrigada por terem me ouvido um grande beijo para vocês qualquer coisa só deixa a mensagem aqui embaixo tá bom um grande beijo para vocês fiquem com Deus amo todos vocês muito obrigada pelo carinho de todo mundo por sempre estarem aqui me acompanhando nos acompanhando também tá bom beijo para vocês até mais tchau tchau bye bye tchau